Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou fazer uma receitinha de slime a mostrar pra vocês como eu faço. Ah, e eu também vou fazer uma receitinha que eu tava vendo alguns vídeos no YouTube e eu... gente, eu vi uma receitinha que eu vou tentar testar. Bom, eu vou falar como essa receitinha é cola branca e tênis pé tênis pé é uma coisinha pra tirar o chulé. Então galerinha, aqui eu tenho nesse potinho, olha ali Ah, e hoje já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal então bora lá. O pai e a minha mãe, eles sabem que eu vou fazer esse vídeo, tanto que eles botaram a câmera mas eu tô gravando sozinha, então qualquer erro, qualquer coisa, gente, me perdoem porque eu tô gravando sozinha como vocês podem ver, ó. Tchau, 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 tchau. Aí galerinha, a minha mesa, a minha bancada aqui o meu pai botou um vidro, não adianta de nada porque tem corante embaixo da mesa mas não tem problema, tudo bem. Aí eles colocaram um vidro, então, é... eu posso fazer slime, deixar cair corante, a maioria das coisas dá pra passar aqui e limpar mas, gente, pergunta sua mãe se ela deixa, porque se você fizer em madeira e acabar caindo corante e madeira não sai corante, então vai ficar rosa, amarelo, qualquer cor, principalmente preto vai ficar ali e não vai sair então, ao menos que você passar tinta por cima, né? porque aí sai. Vi um vídeo de um slime dos gringos, né? um vídeo que gringos fizeram e eles usaram cola branca, acho que mais algumas coisas e tênis pé mas foi em tênis pé, tênis pé e talco? é, eu... foi em tênis pé e talco foi em tênis pé e talco então, eu vou mostrar o que eu uso eu uso cola ai, meu Deus ó, ó, ó aquele bração e espuma de barbear, gente, ela tá toda suja de corante amarelo, né? aqui tem vocês vão até se assustar mas, aqui tinha 2 litros só que minha avó já usou um pouco, então usou bastante mas ela me deu, ó porque eu uso muito hidratante pra deixar o slime bom então, tanto que eu tenho esse slime aqui olha, gente, que ele é gigante olha eu misturei ele e ficou nessa cor então, né, já tô mostrando o slime aqui também tem água baricada bicarbonato de sódio uma coisinha, gente, um potinho de glitter vazio, ó como acabou, eu tô usando, né? por isso que ele tá todo sujo, rosa, amarelo pra... e eu uso ele pra poder fazer a misturinha mágica pra fazer a mistura pro slime dar ponto bicarbonato de sódio ah! duas colheres vocês já vão entender por que duas gente, não liguem porque eu reutilizo minha mãe falou Eduardo, eu não quero você pegando mais de colher porque colher, gente, é pra comer e não pra fazer slime então, eu fico usando essas duas e eu tenho preguiça de limpar então, elas ficam assim e um recipiente tô usando... tô usando esse porque ele é mais fácil de mexer porque aqui, no fundo, ele é menor então, vamos lá e se inscreve no canal pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas anões então, bora lá galerinha, então a gente começa pela... ai, também aqui, ó tem corantes tem corante rosa corante amarelo estrelinhas coloridas caiu em pé glitter rosa né, glitter rosa metálico e nesse saco tem mais corantes tem preto e verde acho que é preto e verde então, vamos começar bom primeiro, a gente adiciona a cola né o tamanho que você quiser o tamanho que você vai fazer seu slime né se você for fazer um slime grande olha, gente a cola branca ficou transparente que máximo você faz o tamanho que você quiser eu vou... como a minha cola é de 500 gramas ela é pouquinha, gente já tá acabando porque eu fiz um slime ontem ele ficou ruim eu tive que jogar fora então, olha eu coloquei essa quantidade de cola que eu acho que é o necessário agora eu tenho que colocar a espuma e tem que sacudir bastante, né pronto e gente tenta não colocar a espuma mais do que a cola põe tipo um pouco menos tipo sei lá, gente um dedinho menos tô tirando aqui um pouco olha isso, gente é porque o corante gruda e fica assim hum então agora a gente tem que misturar a espuma com a cola e gente ela tem que ficar bem misturada eu pensei que a minha perna já tá doando minha cadeira tá aqui doada e galera ele tem que voltar a consistência de cola tá quase e tem que misturar bem batedeira ó agora vamos adicionar o corante o que vocês querem? mas como eu já vou ter feito, né será que se eu misturar essas duas cores dá um tom bonito? mas eu vou fazer um slime rosa não fazer um amarelo ai eu tô com medo de abrir não tem nada aqui não peraí um minuto não me sujei vocês não entendem a minha felicidade então gente esse corante sumiu o líquido não tô entendendo era pra ser em gel o que é isso? então olha agora a gente vai botar ah e eu já fiz galera uma receita de slime se você não viu tá aqui em cima não descartes e eu fiz ela amarela gente agora que eu percebi eu tinha feito amarela também olha esse amarelo que lindo ele tá muito bonito eu vou deixar assim porque o tom já ficou perfeito meu Deus do céu e aí eu coloco glitter ou não boto? não sei gente se vai combinar com amarelo glitter então eu não vou colocar mas se vocês quiserem mais receitinhas de slime comenta aqui agora eu vou colocar um pouco do hidratante que eu sempre coloco um pouco antes do slime ficar no ponto né porque eu acho que isso ajuda ao slime pegar um pouco do ponto e como é hidratante não tem problema se cair então agora a gente mistura o hidratante no slime ele fica um pouco mais líquido ele fica um pouco ó fica como se fosse água mas eu coloco um pouco mais de espuma ó está acabando meu Deus e olha que eu só fiz duas slimes e já já eu vou colocar o coco ela fica um pouco e galera a slime fica um pouco mais aguada não sei se isso era pra acontecer que eu coloquei muito gente das vezes eu colocava um pingo e não ficava assim não sei se isso vai modificar alguma coisa mas tomara que não agora a gente vai abrir o potinho e vamos colocar água boricada gente ele está todo verde porque eu fiz um slime verdinho mas ele estava grudando e eu tive que colocar o que? o que? o que? água boricada quase que eu deixo o cabanato cair e bato na água boricada e cair lá no chão tudo meu não é do condomínio então olha a gente mistura bem e gente comentem aí marcas de cola boas pra fazer slime tá? porque essa marca que eu estou usando também não vou falar né? a marca mas eu não gosto muito dela ela parece que o slime fica um pouco tipo massinha de amido de milho então não gostei muito mas vai adicionando aos poucos até começar a ver que o ponto tá chegando e uma coisa que eu gosto de fazer gente essa slime vai estar muito ruim uma coisa que eu gosto de fazer é jogar um pouquinho do bicarbonato e um pouquinho de água boricada assim em cima sem ser misturado então fazer a mistura no próprio slime e outra coisa que eu gosto de fazer também gente é esqueci o nome é colocar o slime na mesa né? colocar o slime na mesa mas gente lembrando que a minha mesa tem vidro colocar o slime na mesa e mexer na mão só que como essa cola eu não gostei muito da pra fazer isso né? eu preferi as outras marcas da cola né? mesmo que fique um pouco mais duro mas essa aqui eu não gostei muito não então ó vai mexendo olha aqui gente como ela já fica numa consistência bem diferente eu não sei se eu coloco mais um pouco de corante porque ficou muito claro mas eu acho que ficou bonito vamos adicionar um pouco mais a mistura gente eu vou sentar um pouquinho aqui porque minha perna tá doendo ó vamos ficar mais a frente pra vocês conseguirem me ver então vamos lá ela gente na hora que ela começa a pegar o ponto ela parece meio uma textura assim de maisena né? de amido de milho e aí quando você estica ela quebra e essa slime gente eu misturei ela com várias então eu não eu não lembro direito as outras marcas de caldo gente eu vou colocar um pouquinho de detergente pra ver se melhora um pouco né? e é amarelo tá de boas e eu acho que vai melhorar um pouco essa textura de amido de milho e gente comentem aqui se vocês já usaram marca de cola assim que fica a textura de amido de milho eu quero muito saber porque essa fica a textura de amido de milho vou colocar mais um pouquinho da mistura eu coloquei demais vamos mexer com calma com delicadeza e o slime eu coloquei mais água barricada eu acho que ele tá eu acho que ele vai pegar a ponta gente tô nervosa eu quero que ele fique muito bom eu tô com medo de botar na mesa peraí olha ele tá grudando ainda na mão cai no tapete por isso gente olha o que eu falo tá vendo e ele tá grudando na mão ainda então e tomem cuidado gente se no quarto vocês tem tapete pra não deixar cair porque sempre deixo cair ele fica ruim então peraí que eu vou tentar fazer alguma coisa pra ver se vai melhorar eu vou tentar pedir pra minha mãe um pouquinho de de eu esqueci o nome sabão líquido ver se aqueles tem um sabão em pó de lavar roupa então tem um sabão líquido eu vou pedir pra minha mãe um pouco de sabão líquido de lavar roupa e vou ver se ela vai me dar um pouquinho tá então um beijo até daqui a pouco galerinha então o slime não deu certo eu coloquei até gente vocês podem ver aqui tem tênis pé que eu botei mas o slime você mexe assim ele tá líquido e você vai tentar esticar qualquer coisa assim ele tá duro não pegou ponto eu tentei colocar coloquei 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 gente olha a minha mãe me deu cheio até a boca e olha onde tá já pra vocês terem a noção de quanto que eu usei e tentei fazer não deu certo o slime cada vez que eu coloco ele tá mais líquido agora ele ficou líquido de vez ó tá igual água eu joguei um pouco de bicarbonato e água brincada não deu ponto não deu em nada e fracassou né o slime deu totalmente errado ficou aguado ficou aguado gente tá aguado você mexe assim ele tá água não dá nem pra eu tentar mostrar mas ele tá muito aguado não tá ponto de slime né o que eu tentei fazer não deu certo se vocês não são inscritos nos meus canais clique nas fotos para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau